Alexandre XRE300, agora com uma belíssima Versys 650 Tourer da Kawasaki. Estamos aqui na cidade pernambucana de Bezerros e vamos ali, na Serra Negra, hoje é domingo o dia dos pais, estou com meu pai aqui na Garupa, curtindo esse domingão minha família. Nada melhor do que curtir o dia dos pais num parque ecológico. E você pode acompanhar aí o passeio. Fizeram um quebra-mola ali, com o próprio paralelepípedo. Aí você não vê de longe, e nem está pintado. É lá Serra Negra, é uma serra né, é um parque ecológico. E é muito bonito lá. Tem vídeo aí no canal, eu fui lá com os amigos, os motoqueiros viajantes, Tony, Maristela, Jackson, o Pedro, o Laranja Mecânica, o saudoso da Sousa Raider e outros amigos também. Aqui eu vou tentar manter em 60 km por hora, ou até um pouco mais, para manter o conforto. Porque se você andar devagar, você vai pegar essa vibração do calçamento. Você andando um pouco mais rápido, a suspensão trabalha melhor e a moto fica bem mais confortável. Não só essa, viu? A XRE também. E o calçamento aqui é punk. Bom, até Serra Negra é aquele lá na frente, aquela serra. E o calçamento aqui é outro. E o calçamento aqui é um pouco mais fácil. E o calçamento aqui é a linha de volta. O calçamento aqui é um pouco mais, facts, e a montagem é um pouco mais fácil. E o calçamento aqui é um pouco mais efeito, aqui é um pouco mais fácil. Quando você começa a entrar na frente, a bola? Não sei lá. O calçamento aqui é um pouco mais fácil. E a bola, não sei lá para mim. Só ultrapasso se tiver visibilidade, tem uma curva aqui e uma descida e não dá pra ver. Ali tem outra, também não vou passar. Mas a Vestas é muito boa, viu? Mesmo nessa estrada de Paralela Epípedo. Vai acompanhando aí que o vídeo é na íntegra. O vídeo vai ser até lá. Até lá na Serra, no Parque Ecológico. Talvez ele chegue a uns 20 minutos. Não sei. Essa parte aqui dá pra andar mais rápido. Se o caminhão deixar, aproveitar um lugar bom pra ultrapassar com segurança. Ok. O lugar é muito bonito, vai acompanhando aí. Ah! E o Coroa aqui, viu? Gosta de emoção. É diferente da minha esposa que ela é muito medrosa ainda. Ela já tá perdendo medo. Já tá bem melhor do que era antes. Tinha medo até de andar de moto. Tinha medo até de andar de moto. Pai, eu vou te dizer, viu? Então a Versus é boa. Teve um inscrito que fez uma pergunta. Que branco era esse da moto? Aí eu consultei o André Igor. Da Tokyo Kawasaki. Ele é vendedor da Kawasaki, né? O nome certo é consultor de vendas. Olha! Aí ele confirmou que é branco perolizado. Eu achava que era metálico. Porque ele... No sol ele... Ele tem aquele metalzinho, aquele reflexo... De metálico. Então lá e eu estou vendo, claro. aqui tem um caldo de cana maravilhoso e também que vende mel de abelha que é casa do mel show de bola ambiente familiar olha que lugar bacana agora essa curva aqui é a curva temida será que essa pedra solta um dia sim pegando o exemplo dessa moto aí na frente uma CG não importa a moto que você tem seja feliz com ela dá pra fazer os passeios com qualquer moto desde que você ande com segurança se planeje faça tudo direitinho Aqui tem subidas e descidas e curvas deliciosas Eu tenho um canal no Youtube chamado Moto S.A. É o Odair, Odair não, é Jair, Odair é meu amigo do canal OdacWB, aquele salve O Jair, o canal dele é top, faz passeios em Portugal, é bastante inspirador o canal dele E aqui vai ficando, cada metro que a gente sobe aqui na serra vai ficando mais frio E o dia está só acordando, são 8h50 Na Harley Davidson, aquele salve para o canal HD Lá nos estates Estamos bem perto do pátio de eventos Aqui tem um lugarzinho legal, vou tirar umas fotos Eita, caparam o rabo da água Aqui você tem que andar com mais cuidado porque tem crianças né, é uma área urbana E as geladeirinhas são íngremes E chegamos no pátio de eventos Vou só passar aqui, mas eu vou seguir em frente aqui, a direita onde o motociclista foi Ó, não, esse relógio está quebrado né, porque ontem eu estava aqui e deu 20 graus É, mas a temperatura está igual Então fica aí, a temperatura 20 graus Olha a visão daqui A gente vai para ali Tem um parque ali, aí de lado dá para ver melhor ainda Aí no São João tem aqui, eles botam uma palhoça aqui E a festa é aqui Serra Negra Ali tem um mirante Ali tem um mirante Ali o pessoal tira foto ali do vale Ali tem banheiro E estacionamento Continuando aqui o vídeo Vamos para o parque ecológico Serra Negra Saímos ali do pátio de eventos e também mirante E vamos que vamos Agora No off-road Agora está bastante Bastante esburacado aqui Passamos por uma época de chuvas Ainda estamos na época de chuvas E até o início Aí é muito fácil Colocar a senzão Quando a estrada é bem cuidada Mas aqui não é o caso Se você botar a senzão aqui Você vai pro chão Você que curte vídeos, passeios e natureza Pode se inscrever no canal E aqui e acolá sempre vai ter um passeio Se inscrever no canal Se inscrever no canal E também lembrando que eu tô com garupa aqui Apesar dele gostar de aventura É um senhor de mais de 60 anos Aliás, mais de 65 anos Opa, mais de 70 anos E aí, mais de 60 anos E aí, mais de 60 anos E você, curte passeios pela natureza? Sempre assim, embaixo de um pé de árvore maior, sempre tem uns buraquinhos na estrada, que é onde fica pingando, pingando água, agora tem uma ladeirinha boa aqui viu Nada como os freios da Versys ultra confiáveis, olha a visão Show de bola meu velho Tchau 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 Tchau